E essa é Premiere, é Pillow Top. Gente, o que você encontra de colchão aqui você não acredita. Os colchões são importados, eles vêm direto dos Estados Unidos pra você, como esse que o Tasna tá te mostrando. É uma cama elétrica, não vai dar pra te passar preço, mas essa cama tem aqui, vem pra cá com controle remoto, como vocês viram ali. Bom, então eu vou começar te passando o preço do quê? Desses travesseiros de plumas e penas, antialérgicos, 100% cóton, afronha, saindo R$ 29,00 aqui na Pillow Top. Agora eu vou te falar dos colchões que vêm dos Estados Unidos, importados aqui, saindo, bom, o preço eu já vou te falar já já, mas o que tem de interessante nesse colchão, a medida é americana, é king size, ele tá medindo R$ 1,93 por R$ 2,03. E ele é composto do quê? A parte superior é composto dessa fibra de aço sem emenda, essa outra parte também de fibra de aço sem emenda, e o frame dele é composto, fala, seu Nelson, de aço carbono com rodízio, olha, rodinha aqui, saindo R$ 1,990 ou três parcelas de R$ 730. Agora a gente passa pro de solteiro, aqui também composto da mesma forma que eu te falei do de casal, saindo R$ 890 ou três parcelas de R$ 330. Você levando esse de solteiro, você ganha esse travesseiro que você tá vendo em cima do colchão que o Tarzan está te mostrando. Se você levar o de casal, você ganha dois travesseiros e mais um travesseirinho pra você dormir no avião. Então tem que vir pra cá porque você encontra cabeceiras importadas também. Olha, o design é maravilhoso, gente. Esse colchão é muito confortável e muito bom. Essa promoção vai até sábado, dia 2 do 12. Eles estão aqui de segunda a sexta, das 9h30, 21h, sábado, das 9h30, 18h e domingo, das 10h às 16h, né, seu Nelson? Exatamente, endereço Roteodoro Sampaio, 1421, Pinheiros, telefone 649431. Corra!